Eu ia querer ser a bruxinha! A múmia tem um sorriso, olha Luluca, ela tem uma cara de emoji! Deixa eu ver se eu consigo ser... Ih, não tenho dinheiro, mami! 500 diamantes, Luluca, e sabe quanto é a múmia? Quanto? 800, Luluca! Onde é que você vê? Quando você entra pra comprar, aparece! Ah, se eu coloco aqui na múmia? Aí! Que cara, mami! E esse vampirinho? Ih, também é 500! 500! Sabe o que eu acho que a gente precisa? Olha o preço desse! Ah, Luluca, sabe o que a gente precisa? Hã? Caçar muito o fantasma! Muito mesmo! Então, olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? A quem fala é a Luluca, e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox, junto com a minha mãe! Oi, pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Caça Fantasma! Uhul! E se você quer ver um vídeo de Caça Fantasma, já deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, e ative as notificações clicando no sininho. E agora vamos pro vídeo? Produção! Solta a vinheta! Gente, olha esses fantasmas loucos dançando! Vamos dançar com eles, mami? Vamos, Luluca! Uhul! Ai, não, não! Uhul! Uhul! E começou a partida aqui, mami! Esperando por players! Então vamos esperar, Luluca! Tá escolhendo o Ghost! Escolhendo o Ghost! Você? Eu? 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 Não, não vai ser você não! Eu, Luluca! Mami, vamos ficar juntas na primeira partida! Juntas! Aparece com sua mão! E quem é a Ghost? Eu não consegui ver direito, gente! É a... Deixa eu ver... Ai, não vi, gente! Acho que é a Turminha do Mel, mami! Será, Luluca? E a fantasminha aparece assim do nada? É, gente! Daí quando ela começar, quando ela estiver bem perto, vai começar a girar sua abóbora bem rápido! Bem rápido mesmo! Entendi! Então a gente tá aqui no mercado, né? Tem que capturar bateria, certo? Capturar? É! A gente tem que ir pegando essas baterias! É, gente! Ai, minha abóbora! Aqui! 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 Atira! 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 Atira na fantasma! Ih, ela dá uma risada! Ai, gente! Quando a abóbora começar a girar, feito louca, começa a atirar na amiguinha! Gente, esse jogo é só uma brincadeira, tá, pessoal? Nós estamos aqui com uma arminha de laser, que não machuca! É de brincadeira, né, mami? É um disparador de laser que só pega fantasmas no louca! É verdade! Então cadê a fantasma? Ai, parece que ela está no seu ativinho, louca! Vem aqui, fantasminha camarada! Gente, vamos chegar perto dela! Ali é louca! Ali é naqueles livros! Que livros? Ela tá no de história aqui! Livro de história? Prateleira de... Deixa eu ver! Achei, achei, eu achei! Ela tá ali voando! Ah! Vem aqui, sua fantasminha! Ih, eu não tenho mais energia, louca! Tenho que encontrar bateria! Dá cobertura! Não, ela tá aqui, gente! Me dá cobertura, louca! Eu tá... Não, eu achei uma... Uma... Arbateria! Arbateria, eu falei! Arbateria! Nossa, gente, tá... Tá saindo um monte de bateria aqui! Me dá cobertura, louca! Precisa de bateria, bateria, bateria! Você quer do quê? De chocolate ou de caramelo? Não, louca! A gente dá cobertura, por quê? Ai, ai! Não! Faz dois, você me matou! Ah, louquinha, não! Só ficou o seu pet aqui! Ficou só o meu pet? Cuidado, não deixa ela te pegar, mami! Eu vou expectar ela, mami! Ih, não dá! Vou expectar você, então! Cadê a energia dela, louca? Como que a gente vê? Em cima tá 45! Aonde? Ah, tá bom! Tá enorme na tela! É o que tem de maior na tela! Vamos lá, mami! Aqui! Vai, tira, não! Tira, tira! Vai, mami, joga laser! Joga laser nela! Acabou a minha bateria de novo, louca! Vem cá, vem no final do... Vou recarregar, vou recarregar! Mami, sua bóbera tá girando, feito uma louquinha! É porque ela tá perto de mim, é isso? É! Ai, ai, ai! Pega ali a bateria naquela sala colorida! Atrás de você! Vai atrás de você! Atrás de mim! Corre pra trás! Corre pro final! Não, não pro final! Corre pro final! Eu achei mais uma! Vai lá pro finalzão! Volta, volta! Voltar pra sala colorida! Entra naquela sala colorida! Achei de bateria lá? Não, tem uma sala! Pula aí! Pula aí! Pula aí! Aê! Atira! Vai! Vai! Joga a laser nela! Joga, joga! Pega a bateria atrás de você! Pera aí, louca! Ela tá lá dentro! Não tá, não! Vai, mami! Ela aparece do nada na minha frente, Lu! Presta atenção na sua, Bárbara! Presta atenção na sua, Bárbara! Quando começar a girar, feito maluquinha, daí você joga a laser nela! Combinado! Ah! Ai, tá girando! Nada de comer, tá? Tá! Tá girando, maluca! Não, mas é só quando começar a girar, feito louca! Não tá! Tá girando de boininhos, devagarinho! Começou! Começou! Começou a girar, feito louca! Ah, morreu, gente! Não, louca! Mami, como que eu consigo essas gemas? É, não sei! Você não sabe como que... Ah, você já tá com 100 gemas! Hã? Você tá com 100? Eu tô com zero! Aonde? Aqui, ó! Zero geminhas! Eu acho que é por partida! Quando você ganha a partida, tipo, você venceu o gol! Ah, daí você ganha gemas! Entendi, entendi! Beleza, gente! Então agora a gente vai ter que esperar aqui pela próxima partida! E já que eu tenho zero gemas, não dá pra fazer nada! Eu serei fantasma agora! Você nem ficou comigo na partida, foi me largando, né? É verdade! Eu vou te proteger agora, tá, louca? Me proteja, amor! Eu vou te pegar! Vamos dançar com eles? Vamos! Ó, eles vão imitar! Vamos ver! Escolhendo o ghost, escolhendo o ghost! Sou eu! Sou eu! Quem é, gente? Louca, não sei, mas não sou idiota! Não sou idiota! Não sou idiota! É essa menininha aqui, ó, gente! Deixa eu ver! Essa daqui, ó! É a Petty Princess! Petty Princess! Ah, esse mapa é legal! É a Fazenda da Abóbora! Hum, legal! Bom, mami! Ah! Então vamos lá, né? Vamos destruir o ghost! É minha! Essa bateria é minha! Minha! Peguei! Louca! Deixa uma pra mim! Como é que entra nessa casa? Aqui! Tem uma porta por trás, Louca! Uhul! Ih, não! Você entrou! Peguei a bateria, Louca! Tô quase cheia! Quase! Achei uma bateria! Achei uma bateria! Eu também achei uma aqui! Uhul! Tô cheia, Louca! Tá cheia? Ai, eu tô girando! Girando, girando, girando! Girando pro lado, girando, girando, girando pro outro! Girando, girando! Aê, gente! Já é! Vamos destruir, Louca! Vamos destruir ela! Vamos dominá-la, Louca! Vamos lá, hein, mami! A gente vai conseguir! Gente, achei duas baterias no mesmo lugar! Então corre, Louca! Gente, vamos ver se ela tá por aqui! A minha tá girando! A minha abóbora não tá girando, então ela não está por perto! Mas esse mapa é pequeno, né, mami? É! Isso é fácil, né, Louca? Porque... Ah, tá cheio! Por isso que não dá pra pegar! Ai, meu Deus do céu, gente! Cadê ela? Ela tá ali! 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 Lu, e é um labirinto aqui! É difícil! É, gente, é complicado! Ah! Bateria! Tá aqui, tá aqui, Louca! Aonde, aonde, aonde? Aonde ela tá? Tá aqui? Tá aqui, Louca! Cadê? Cadê, mami? Cadê? Subiu! Subiu! Ai, eu tô ouvindo! Tô ouvindo a risada dela! Ali, ali, ali! Meu Deus, cadê? Aqui! Ai, eu não consigo pular! Gente, eu tô pegando muita bateria! Aqui, atirando ela, atirando ela! Tô indo, Louca! 33%! Cadê ela, gente? Sumiu! Sumiu, Louca! Calma! Tem uma bateria aqui! Todo suspense aqui é pouco! Gente, cadê ela? Eu tô precisando de baterias, Louca! Ali, tem uma reto! Siga reto que tem! Aqui, atirando ela tem uma bateria! Ela não vai conseguir me pegar, gente! Louca, não deixa ela te pegar! Vai, me pega! Tem outra bateria ali! Pega, pega! Vai, muda a bateria dela! Vai, vai, vai! Pega a bateria! Pra você, você, então, Louca! The Ghost Hunters Win! Os caça-fantasmas ganharam! E ela deu um contente e cinco gemas! Louca, as melhores caça-fantasmas de todos os tempos! Só que não! Peraí, peraí, mami! Eu tô vendo alguma coisa! Ah! Eu virei fantasma, Louca! Não, ainda não, né, mami? Vamos ver! Gente, é bem difícil de conseguir gemas, né? É muito! Eu tô com oitenta e cinco! O que é isso, gente? Ben-test-teste, gente! Eu quero, Louca! Não, mas já tá escolhendo, já tá escolhendo o fantasma! Tá escolhendo ir... I, ir, 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 ir... Quem é? Não sei! É a Sheriff! Uma pirâmide! Uma pirâmide, mami! Vai tá cheio de mumi aqui dentro, Louca! Ih, olha aqui, mami! Tem uma mumi aqui dentro! Deixa eu ver, eu tenho medo desse saco de um gulhão! Ah, que bonitinha, gente! Cadê a Sheriff? Cadê o Fantasminha? Fantasminha! Uhul! Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê a... O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Oi! Tá cheio de bateria aqui só porque a gente tá... Completou! Aqui, 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 aqui! Aonde, Louca? Então tu vem no ela, tu vem no ela! Ih, esse mapa é difícil, ele é cheio de compartimentos, Louca! Não, não, não! Ah, mami, outra coisa! Ela solta umas mãos pelo mapa... Sério? É! E essas mãos, se você... Se você passar por cima dela, você fica presa na mão! Não acredito, Louca! Sim! Gente, eu tô com 1% de bateria! Louca, eu não tô achando, não, a Fantasminha! Ah! Gente, eu tô com uma bateria! Acabaram as minhas baterias, mamãe! Agora eu vi! Onde tem uma bateria, gente? Acabou tudo! Não, Louca, no segundo andar! No segundo andar? Sobe no segundo andar, tchau! Ela tá aí? Ela tá aqui! Não tem qualquer coisa! Então eu não vou subir, não, não vou subir, não! Louca! Oi! Eu tô presa! Calma, mami! Você vai conseguir sair daí! Mami, eu preciso de uma bateria! Deixa eu ver, Louca! Tem bateria aqui? Não, não tem! Que tensa essa tela, Louca! Mami, eu não tenho nenhuma bateria! Pera, Louca, vou achar uma pra você! Achei, gente, tá... Aqui, Louca, no compartimento de baixo, no térreo! Tá, eu tô aqui, mas eu não tô achando nada! Aqui, Louca! Aqui, filha! Nesse aqui, ó! Não tá aí, Louca! Peguei a bateria! Ótimo, Louca! Então agora vamos ajudar! Tá, tá amarela ainda! Tá amarela, tá amarela! Eu preciso pegar mais bateria, mami! O dono da pirâmide chamou a gente aqui pra gente acabar com o fantasma, Louca! A gente precisa acabar com esse fantasma logo, mami! Se não, esses fantasmas vão acabar com a nossa reputação, filha! E também acabar com o nosso ranking na internet! Nunca mais ouveu o fantasma, filha, 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 filha! Foge, que louca! Fugiu, fugiu, fugiu! Cadê ela? Vem cá, você pegou minha filha, fantasminha! Tá, gente, peguei a bateria! Foge, 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 foge! Tá pegando muita bateria, gente! Não! Me pegou! Não, me pegou! Gente, essa fantasma tá muito boa! Mami, minha última palavra! Deixa o like! Eu amo vocês, pandinhas! Te amo, mami! Eu também! Te amo minha família! Brincadeira! Sou eu, sou eu! Escolhendo o ghost! Tomara que não seja eu, gente! Por favor, não vai ser eu, não vai ser eu, por favor, não vai ser eu! Apareceu duas de você e é você! Será que sou eu ou será que não sou eu, Luluca? Bucó! Bucó! A minha vontade era tanta que eu dupliquei! É você a fantasma? Deixa eu ver! Você a fantasma! Papai fantasma! E agora, Lu? Ai, gente, vamos lá que agora eu vou destruir o ghost! Mas eu não sei fazer nada, Lu! Não sei, Luca! Como que faz? Também não sei como é que faz, Mami! Você tá dando uma risadinha aí, hein! Eu já consegui aparecer, Luluca! Como que faz? Tem que apertar o botão de cima, o RB! Vem! Vem aqui! Vou pegar! Porra! Vem aqui, Mami! Não! Não tem muita criança aqui! Mamãe fantasma! Não! Mamãe fantasma! Não! Olha a minha cara, Luluca! Deixa eu ver! Acabaram minhas energias! Ih, gente! Quem tá morrendo? Você tá matando as pessoas? Tô, Luluca! Tô aparecendo pras pessoinhas! Ela tá pegando todo mundo! 99% é... É anjo! É pessoa! E aquele 1% é... 99% é anjo! E 1% é fantasma! Uhul! Que assim? O que eu tô fazendo? Uhul! Que louca! Ih, Luluca! Não! Você não vai me pegar, Mami! Não! Fefe Candy! Peguei a Fefe Candy! Tá pegando todo mundo! Não pode! Tá pegando todo mundo! E agora eu tô pegando a Sheriff! Foi nessa! Tadinha! Tadinha, Mami! Tô vendo, Bel? Tadinha! Tadinha, Miquelis! Desculpa! Ai, Mami! Que coisa mais feia! Nossa, Luluca! A Mami fantasma é melhor, hein? Não, não, não! Peguei! Mais uma, Miquelis! Só faltam duas, Miquelis! Uhul! Já meto! Ah, vem aqui! Vá, vem aqui que agora você vai ver, Mami! Não, Luluca! A Mami virou fantasma! Mas não pode pegar a Mami! Eu sou uma boa fantasminha! Só tem eu e você, Luluca! Ah! Vem pra luz! Tá! E agora? Ai, gente! Eu sou uma fantasminha boa! Eu não posso pegar a minha filha! Vem aqui! Vem aqui, Mami! Me desculpa, mas é esse o meu trabalho! Não, Luluca! Vou aparecer agora pra você! Vem cá, menina! Não! Você não vai me pegar, Mami! Luluca, nosso duelo final! Fantasma Mami contra caça fantasmas do mundo! Não! Peguei, Luluca! Ai, saiu! Não acredito! Mami! Eu vou ganhar, hein! Vem aqui! Não, Luluca! Não! Luluca, não! 47%! Ainda dá tempo de eu ganhar! Vem aqui! Não, Luluca! Eu não posso fazer isso! Você é minha filha! Mas esse é o meu trabalho! Capturar fantasmas, Mami! Não! Agora você vai ver só! Eu vou aparecer pra você! Uou! Não! Eu tô sem energia! Uou! Peguei! Não! Peguei! Peguei! Não! 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 O melhor Mami fantasma! Ou os melhores caçadores fantasmas! Coloquem aqui embaixo nos comentários! Eu amei ser fantasma! Amei gravar esse vídeo com você! Eu também amei! Eu amei esse jogo, Mami! E eu espero que vocês também tenham gostado! Vocês gostaram? Vocês são pandinha de coração? Então já deixem seu like! E se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito! Ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau! Fui!